Você provavelmente não está ingerindo vitamina D suficiente. Goiás News Notícias sem mais delonga Vamos para a notícia No YouTube Veja o que dizem os especialistas A luz solar é tudo o que nosso corpo precisa para produzir vitamina D, essencial para a saúde dos ossos e para auxiliar o sistema imunológico. Só que pode ser difícil obtê-la em quantidade suficiente, ao mesmo tempo, evitar o risco elevado de câncer de pele que o banho de sol representa. Foto de Mateo Pala e Nath Geo Ima de Collection A vitamina D é um nutriente essencial para a saúde, ajudando a manter os ossos fortes e, ao mesmo tempo, auxiliando na função muscular e no sistema. Imunológico Mas as pessoas em todo o mundo não estão recebendo a quantidade suficiente dessa vitamina, o que faz dela o suplemento mais popular do mercado. Tudo o que nosso corpo realmente precisa para produzir esse nutriente é a luz solar, mas as estimativas mostram que cerca de 25% dos americanos e cerca de 40% dos europeus têm deficiência de vitamina. D Um problema que também é altamente encontrado no ensolarado Oriente Médio, na América do Sul, na Ásia e na Austrália. A vitamina D tem estado no centro de um paradoxo do bem-estar na última década. Os pesquisadores não conseguem chegar a um consenso sobre a quantidade necessária para uma saúde ideal e nem quais níveis constituem uma deficiência ou quais benefícios, se é que existem, os suplementos proporcionam, principalmente para pessoas jovens e saudáveis. As orientações sobre como obter vitamina D também são conflitantes. A luz solar é a melhor fonte, só que nos dizem para nos protegermos do sol para evitar o câncer de pele. Em seguida, somos aconselhados a seguir uma dieta rica em vitamina D, embora a maioria dos alimentos não a contenha em quantidade suficiente. Há tantas recomendações por aí, então como priorizar o que devemos fazer e quais são as coisas mais importantes a fazer? Diz Anne Capola, endocrinologista e professora de medicina na Pain Medicine. De certa forma, seria fácil se tudo o que tivéssemos que fazer fosse tomar suplementos, mas é mais complicado do que isso, afirma Capola. Veja, a seguir, o que você deve saber sobre a vitamina D e como lidar com os conselhos confusos e contraditórios. Como a vitamina D pode afetar, ou não, a saúde a vitamina D ajuda seu corpo a absorver o cálcio dos alimentos, o que mantém seus ossos fortes e ajuda a prevenir a osteoporose, uma doença que faz com que os ossos se tornem mais finos, fracos e menos densos. A vitamina D também protege você de condições mais graves. Como a osteomalacia, ou amonecimento dos ossos, e protege as crianças do raquitismo, uma doença que causa ossos fracos, pernas arqueadas e... Outras deformidades ósseas que afetam desproporcionalmente as crianças negras. A vitamina D também desempenha um papel importante na estrutura muscular do corpo, na comunicação entre os nervos e nas defesas imunológicas contra bactérias e vírus, de acordo com o National. Institutes of Health's Office of Dietary Supplementes Dezenas de estudos descobriram que o tratamento de pessoas com vitamina D está associado a riscos reduzidos de alguns tipos de câncer, diabetes tipo 2, distúrbios cognitivos e doenças. Cardiovasculares, entre outras doenças crônicas, autoimunes e infecciosas. Entretanto, grandes revisões desses estudos mostram que a maioria desses benefícios é inconclusiva ou insignificante. A US Preventive Services Task Force, força-tarefa de serviços preventivos dos Estados Unidos, tanto em 2014 quanto em 2021, recomendou que não se fizesse o rastreamento da deficiência de vitamina D na população em geral, citando evidências insuficientes para apoiar a prática. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. A vitamina D tem funções importantes, mas provavelmente não são tão amplas quanto as pessoas dizem que são, diz Capola. E isso é parte da confusão por trás da dúvida sobre o que você deve fazer ou tomar e qual é a importância disso. Quem corre o risco de ter deficiência de vitamina D e como identificar os sinais? Qualquer pessoa pode ter deficiência de vitamina D, mas certos fatores podem aumentar seu risco. Quanto mais velho você fica, mais difícil é para sua pele, que fica mais fina, produzir vitamina D quando exposta à luz solar, com a produção diminuindo em cerca de 13% a cada década. Pessoas com pele mais escura têm mais do pigmento melanina que absorve os raios UV essenciais para a produção de vitamina D, falaremos mais sobre isso ainda nesse texto. Portanto, naturalmente, elas produzem menos, diz Henry Lin, dermatologista da Henry Ford Health. Algumas estimativas mostram que a pele mais escura é cerca de 90% menos eficiente na produção de vitamina D em comparação com a pele mais clara. Outras pessoas em risco de deficiência de vitamina D são as grávidas, os bebês amamentados, as pessoas que vivem em latitudes mais ao norte e que recebem menos sol, e as que tomam medicamentos. Específicos para tratar doenças como AIDS e convulsões. O corpo transforma a vitamina D em sua forma ativa por meio de um processo de duas etapas que começa no fígado e termina nos rins, portanto, qualquer pessoa com doenças avançadas em um desses órgãos. Também corre um risco maior de deficiência. A deficiência de vitamina D, diagnosticada com um exame de sangue, geralmente não causa sintomas, mas algumas pessoas com um caso grave podem apresentar fadiga, dor óssea e fraqueza muscular. Como você obtém vitamina D do sol? Dois tipos de raios ultravioleta atingem a superfície da terra e penetram em nossa pele. O uva é o principal responsável pelo bronzeamento e envelhecimento da pele, enquanto o uva B está associado a queimaduras solares e a produção de vitamina D. Ambos podem causar câncer de pele. Ambos podem causar câncer de pele. Para pessoas com pele clara, 10 a 20 minutos de exposição ao sol 3 vezes por semana são considerados suficientes para fornecer níveis adequados de vitamina D, de Slim. As pessoas de pele mais escura precisam de uma exposição 3 a 5 vezes mais longa para produzir a mesma quantidade. Mas essas recomendações gerais dependem muito da estação do ano, da hora do dia e da latitude, diz em Hillin. A produção de vitamina D ocorre principalmente entre as 10 horas e as 15 horas do CIA, quando o sol está mais alto, segundo a pesquisa. Durante o início da manhã, o final da tarde e o inverno, o ângulo do sol aumenta de forma que os raios UVB são forçados a percorrer uma distância maior através da camada de ozônio, que os absorve no processo. Nuvens, janelas e poluentes do ar, como ozônio e dióxido de nitrogênio, também absorvem os raios UVB, reduzindo a quantidade que atinge a pele, portanto, diminuindo a produção de vitamina D. Explica o dermatologista Lin. Há muito tempo, acredita-se que o protetor solar também interrompe esse processo, mas estudos mais recentes descobriram que esse não é o caso na maioria das pessoas. Ainda assim, depender do sol para obter vitamina D é imprevisível e inconsistente na melhor das hipóteses. Por conta disso, muitas pessoas não estão obtendo o suficiente de vitamina D, pois a crescente conscientização sobre o câncer de pele faz com que as pessoas fiquem em ambientes fechados, diz Lin. De fato, a America Academy of Dermatology afirma que os adultos não devem obter vitamina D só por meio da exposição ao sol ou do bronzeamento artificial, mas sim por meio de alimentos naturalmente. Ricos ou enriquecidos com vitamina D, o que é problemático porque não existem muitos. Por que você não consegue obter vitamina D suficiente dos alimentos? Os alimentos são notoriamente pobres em vitamina D, diz Monique Richard, nutricionista registrada e porta-voz da Academy of Nutrition and Dietetics. As melhores fontes naturais de vitamina D são peixes gordurosos como a truta, o atum, o salmão e a cavala, bem como óleos de fígado de peixe e cogumelos que foram expostos à luz UV. Quantidades menores são encontradas em gemas de ovos, queijo e fígado bovino. Como a maioria das pessoas não consome uma quantidade suficiente desses alimentos todos os dias, determinados produtos, como leite, cereais, suco de laranja e iogurte, bem como alternativas à base de plantas, como leites de soja, amêndoas e aveia, são fortificados com vitamina D nos Estados Unidos e em outros países, como o Reino Unido e a Finlândia. Mas isso ainda não é suficiente. O leite, por exemplo, é fortificado com cerca de 121 i de vitamina D por xícara, ou 3 microgramas. Pessoas com menos de 70 anos de idade teriam que beber cerca de 5 xícaras de leite todos os dias, ou pelo menos, comer também outros alimentos, como uma tigela de cereal e salmão no jantar. Para atingir a ingestão diária mínima recomendada de 600 i 15 microgramas, para evitar a deficiência, de acordo com a Endocrine Society. Adultos com mais de 70 anos devem consumir pelo menos 800 i, ou 20 microgramas, de vitamina D por dia. Como, então, obter a quantidade suficiente de vitamina D? Dito isso, a vitamina D é mais acessível do que você imagina. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre a exposição sensata ao sol, uma dieta rica em vitamina D e a suplementação que funciona para você. Lembre-se que exposição sensata ao sol envolve procurar sombra, usar roupas protetoras e aplicar protetor solar com FPS 30 ou superior. Se você optar por tomar suplementos de vitamina D, que vem em várias formas, como comprimidos e gotas, certifique-se de não exagerar. Isso porque o excesso de vitamina D pode causar náusea, fraqueza muscular, confusão, vômito e desidratação. Em casos graves, ela pode causar pedras nos rins e insuficiência renal, batimentos cardíacos irregulares e morte, afirma o NIH. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. A intoxicação por vitamina D não é possível com exposição ao sol porque sua pele limita a quantidade de vitamina D que produz. Não custa nada ser mais cuidadoso com a vitamina D, diz Capola, mas se você não tiver uma deficiência resistente, buscar mais dessa vitamina não vai adiantar muito, segundo a pesquisa. Você definitivamente precisa ter só o suficiente, diz Capola. Ter a mais nem sempre é melhor, finaliza a endocrinologista.